Ontem no debate eu fiz questão de tentar provar, sabe, o quanto o presidente da república é mentiroso. E eu vou contar uma mentira, que ele está tentando agora trabalhar na rede social, uma grande mentira. Ele não podia colocar o MEI como, sabe, essa relação entre capital e trabalho, entre empregado e empregador, que não existe. O MEI é um pequeno dos empreendedores que fui eu que criei no meu governo. O MEI foi criado por mim, quando era presidente da república, a lei geral da Mickey Pequeno e Pedro foi criada por mim, o simples foi criado, ou seja, então, não tem nenhuma explicação. Eles estão na rede social dizendo que eu quero acabar com o MEI. Eu, sinceramente, não consigo conceber como é que alguém disputa uma eleição mentindo descaradamente a campanha inteira, não tem limite para contar mentira, não tem limite para desafiar as instituições, não tem limite para fazer a merda. Um cidadão desse, descontrolado, não tem condições psíquicas de governar um país do tamanho do Brasil. Sem medo de ser feliz, quero ver chegar, lula lá!